Música E aí galera, mais um vídeo de Costa Rica Tá bem pertinho né cara, 3 de quilômetro Vamos ver aqui agora, iniciando o novo mapinha A gente já pegou todas as pastas, vamos pegar o cara ali Porque ele tá pistola e tem uma pistola junto com ele Como assim? Por que né cara, que colocaram o símbolo de arma Eita, já ia falar isso Achei que era um dragão Tá bonito né Tô acompanhando um nível Tá bonito aqui, eu que não sei pilotar no teclado É um lixo É, eu tô indo reto já né, olha lá Você apertar a Caltry Over, ele libera o Não faz Aperta o Z aí né Ah, o Z andando em movimento não para É porque não para, né Não, não para aí, só tem o drone viu Em movimento não afeta Tchau aí otário, vai lá estacionar lá Por que que tem alguém me vendo Ah, beleza Mano, voltamos para o Pantanal, vocês estão ligados né Ah, não aguento mais água Vamos arriscar Meu irmão Já não tomo banho por causa disso Pulei de novo, espero que meu helicóptero não caia em cima da galera né Caraca velho Pareceu que alguém achou que eu ia morrer né Né, né, vocês que estão assistindo aí Abre o paraquedas A galera que está assistindo o vídeo achou que o Over ia morrer, tô ligado Cara, para ter um cara bique velho Eu sou de todos né mano, você morre que é no grupo de Alvos O Over não está na minha mira aqui hein Não, ninguém está na mira, a gente está dronando Fica de boa aí Só falei que está na mira Esse de cima pode matar Sem autorização para alvejar ninguém ainda O Over não, o Draken que me deu autorização Eu sou quem autoriza Da torreta pode matar, vai Pronto, matei Mantei muita gente aqui tá, só para avisar Draken, isso é muito legal cara, obrigado É porque a gente está em outro canto e eles estão lá na casa do caralho, tá ligado Outra treta Outro boleto Drona direito isso aí Rafa, cara Mano, eu estou até entrando dentro dos barracos para você ter ideia velho É bom Vira o drone, não sei se foi o meu ou se foi o seu hein Draken Foi o meu, foi o meu Eu achei ainda que era eu, larguei o drone na hora Tá entrando em uma casa aqui também porque Ah, tem, acho que é subterrâneo essa porra de novo velho Não, não, eu entrei em uma casa que tinha mais um Tô chapado mano, ó o cara descendo ali É, não vai dar para dronar tudo não mano, tem nego escondido para cacete velho Opa, achei mais um ali Ó mais um aqui O drone não tem um bagulho de distração? Alguns tem De distração sim É, para ver se eles saem da casa, tá ligado, achar um ponto Mano, eles estão andando muito velho Tá vendo isso? Aham É, na verdade eles estão caçando Ó, na moral, tem um sniper atrás da gente velho Estão me vendo Vou pegar esse sniper É, alguém tá caçado É vocês aí, ó Não, se é o drone que tá caçado é tranquilo Porque... Não, over, esses caras tão vindo pra cá, over Peguei um sniper aqui, tô na torre de sniper Como que mergulha? Botão Tem um cara aí, over Eu achei que dá pra pegar Não, aqui eu matei já Falaram, falaram, olha lá Ó, os caras tão tudo andando Como que mergulha nessa jossa, cara, mesmo? Eu não lembro Achei, botão direito Cara, eu tô metendo tiro aqui, mano Não tem o que fazer não Opa, alguém subindo aqui Mano, é cara pra caralho, velho Pode não entrar aqui, velho Deixa os caras já sabem tudo onde eu tô, Rafa Sério? Então sai daí, porra Estão tudo vindo aqui, velho Estão indo indo pra aí Então vai, já que eles vão pra aí Tô dando umas snipadas aqui Deixa eles virem pra cá Pode vir Não tem como dar a volta nessa porra, não, cara? Não tem Ô, rapaz, toma A perda tá começando Caraca, que filha da mãe, velho Estamos limpando por dentro Caraca, tem um filha da mãe que eu não consigo matar Embaixo de mim aqui, velho Tem dali, né, porra Soltou uma bufa, hein Peguei outro ali Tem um que vai subir aqui A pontinha de habilidade aqui Se alguém quiser pegar Estou ficando sem munição já, velho Calma, Uber, estamos chegando, caralho Não, já tô de boa agora Tô arrombado ali Beleza Isso aqui eu já posso descer Porque não tem mais nada aqui pra mim, não Vamos olhar mais perto Pronto Acho que põe tudo Uma arma ali Tem uma arma mesmo Precisa abrir esse portão aqui É... Fuzil de precisão O nosso dizem que é o melhor do jogo É, o nosso tem mais precisão Só que ele tem mais dano e a cadência dele é maior Cadência é bom Alguém vai pegar o bagulho aqui ou a gente pega mesmo? Vou pegar Vou pegar o ponto de habilidade aqui também Pode pegar Ah, o Uber tá aqui, só subir a escada e pegar essa ponta Deixa eu ver... Ah, é missão... Ah, eu confundi com pasto É pasta É pasta? Pasta? Então pega esse pano Tem umas balinhas aqui, dinheiro, umas munição estranha O que foi isso? Não é... As balas que ele... Que isso daí são fabricadas por eles mesmo É pasta não, é missão mesmo, né? Eu que tô boiando, velho Ixi, tô dando de ver não aqui Eu tô quieto aqui, eu tô fazendo um negócio Eu tô falando, eu sou injustiçado Tá vendo, galera? Tá vendo? Como é que você se compactuou com um negócio desse? Posso botar, é sem problema Também, cara Ah, o cara tá do outro lado do mapa Sério? Nossa, mano Tem que ir, porque é a missão, é a continuação É três aliados que a gente tem que matar A gente tem que matar o Chico Bento agora Chico Bento É o chefe da tribo Charmão É, depois a gente tem que matar o Júlio do Cocoricó também O Júlio do Cocoricó Ai, caraca, velho Aí eu pistolei, porra, velho Local descoberto Vocês tem que ir em nível É, descobriram a gente também Pera aí Ah, não, pensei que já tava no mirando em mim Pra dar uma vicia ousada, né Fiquei com medo Eu tô 24? Que nível vocês estão? 24 também Tamo na sincronia boa De fato, não luto mais Aí você perguntou pra mim não? 12 Eu? 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 Ligo 12? Eu? Tá muito louco? Tô no 11 21 Tá bom Tá bom Comentei minha capacidade de munição Questão de físico Nossa, tá bem Vai ter uma bancada, né? Tem que ter um outro sal, né? Sal grosso Ah, velho Tá grosso Grosso É que vocês sabem o que a gente fez agora? A gente pegou as balas do cara que ele fabrica pra... Como assinatura Nossa, assinatura do que? É esse É tipo, o cara mata com essas balas pra, tipo, assinatura dele, tá ligado? Entendi Porque a bala que ele usa, tipo, é pra estourar mesmo Então... Rapaz Fica triste Agora você pode ir na frente, Venom, tá? Posso? Você deixa? Uhum Tá bom Posso pular aqui? Pulei Parece que a gente vai fazer alguma coisa nesse lugar aqui Tô passando um pouco até... Tem que ouvir Espere aí Nossa Tá longe, mas eu parei de fazer alguma coisa Pulei Quando eu fiz esse tchum Lembrei da cena do Venom atravessando o rio E o missile perseguindo a traseira dele, velho É ali em cima É, tem polícia, hein? E eu tô comendo chocolate Cara, olha lá pra trás, velho, a altura disso, velho Retorne à área da operação em 10 10 9 8 Vai dar missão falha Não deu Não Sobe, sobe, sobe Sobe, 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 sobe Sobe, sobe Tá, porque ele colocou o cabelo aqui, ó Pode ser? Deixa eu ver aqui Esse cara não ouve barulho de helicóptero, né? Eu buguei, eu buguei! Se liga Pode ir Tô no limbo O que? Onde você tá? Tô no limbo Eu não consigo ver É, sumiu Rafa sumiu É, olha aí Caraca, velho Ele matou Ele matou Ele matou Ele matou Ele matou É, você quer no limbo mesmo? Aham Olha o Rafinha embora Voltou ETP em vocês Caraca, mano Merda Esse é o Ghost Recon Isto é Ubisoft Rolou uma Rolou uma chacina aqui, hein? É bem uma chacina, né? O drone está no ar Dronava, não Vou mandar meu fin de spinner aí pra Dronar Ele é o primeiro a mandar o drone pra lá Vocês entenderam a referência aí? Tá aprendendo Que legal Olha o Tenente Achamos o Tenente Ele marcado já pra ficar bonito É, estourar o alarme já aí Quem ainda tem Na hora que eu usar Ah, o cara tá ali Se eu usar o bagulho aqui chama atenção, meu drone de bem? Vai Tem certeza? É, vai ficar suspeito Vai ficar suspeito Vai ficar suspeito Meu Deus dessa porra, vai Estoura os nossos aí Vai, vai Eu vou estourar a energia dos caras aí E alguém estoura o portão Ficou suspeito Ficou suspeito Mas não estourou o alarme, né? Ai, deita, deita, deita Ninguém tá mais com o drone no ar? Não, o meu tá recarregando Cadê o seu, Venom? Estoura o portão pra trás Peraí Estoura o portão Não dá, não dá Ué, não destruiu o alarme não, velho O alarme não foi É, eu sei Mas o jogo já tá indo já Peraí Ah, nem preciso já Ah, merda Abriu o portão mesmo? Já Opa, um sniper? Errou Errou Pegou o alarme Vixe Que barulho foi esse, velho? Ah, já tô lá dentro Ah, já tô lá dentro Pelo amor de Deus, né, velho? Ah Que porra Já vou soltar um monte de cara aqui, velho Já vou soltar um monte de cara aqui, velho Tem que matar o cara? Aham Ai, granada Ih, me deitou Eu não vi o sniper ali Achei que vocês tinham matado já, velho Sniper do meu lado Cuidado, Dracola Cuidado aí, cuidado Ah, não tem como usar o porteiro aqui, velho Quem tá aqui perto de mim, ó Pega, pega, pega O Rafa Pega a esquerda aí, ó Tem como entrar pela esquerda Pela parte de trás aqui, ó Ah, peraí, ó Só que fica esperto Que tem um sniper na esquerda, velho Taca uma granada ali, ó Vou pegar esse cara logo É, ele não vai botar a cara Taca a granada lá Não, ele já deitou o cara O cara da missão Aqui, ó, aqui em cima Sim, eu tô falando o cara da missão Sim, mas levanta aí Eu e mato esse sniper, velho Deixa eu jogar lá em cima logo Tem um cara ainda em você, hein Caralho Beleza, foi um pouco longe E todo mundo morreu E todo mundo morreu Foda, hein, velho Porra, mano É verdade Dessa vez, né Temos que admitir, né A culpa foi de quem não matou o sniper Foi eu que não matei Tem que sempre pôr um culpado, gente Normalmente sou eu mesmo que não faço nada Esse foi eu mesmo, né Não, esse foi eu mesmo, entendeu Que bom que você tá sumindo, né Não fui eu Não fui eu Aí a galera faz... Os caras verem meu vídeo Fala assim Mas foi você que fez o quê? É claro que você acha que foi eu Você só tá vendo a minha imagem Vai assistir lá no Rafa Caralho Cinco quilômetros do rolê a gente caiu Só culpa, tá vendo Tem nenhuma base lá perto? Não Tem um helicóptero aqui atrás Tem um helicóptero e um alarme E uma arma aqui atrás, ó Ai meu Deus Caralho Fala aí Aí é foda Vai pegar a arma ali? Ah, vou pegar a arma do lado Ah, vou pegar a arma do lado Ai, cansei de andando Vou a pé Eu cansei de andando Vou a pé Ué Ah, cansei de andando Vou a pé Ih, tem cara aí Tem cara aí Tem cara aí Poxa, de recontar o padre aí, velho Ah, mano Se não ora direito Já tomam duas balas Alvo eliminado Eita Eita Da onde, velho? Tipo, vocês pensam que Tem um helicóptero e não vai ter ninguém ali, né? Eu sei que tem Mas os caras estão atirando Eles nem botam a cara, velho Ah, velho, da onde vou tomar? Tô falando, ó Vou até me esconder aqui O bagulho tá doido, velho Ah, o cara tá aí O lover tá lá em cima, velho É claro, eu sou besta Ai Caraca, velho Que merda é essa? Tem uma galera vindo aqui Quem foi? O cara aqui, ó Tem ele, tá rodando aí Demora os rebeldes pra vir pra cá Vai, 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 vai O Drakin chama os caras? Ai, se esconde Ai, se esconde Ai, meu Deus Vai, meu Deus Meu, da onde tá vindo tanto tiro, velho Abra safado, velho Olha, da onde? Aê Eu vou batido, porra Nossa senhora A gente também tá mais perdido do venão, velho Eu não estou perdido Vocês sabem que a culpa foi os porcos aqui, né? Ah, achei que ela... É, eu tava esperando Tava só esperando Na hora que ele falou a culpa é Eu falei, pronto, lá vem Obrigado Foi, foi o porco ali Denunciou todo mundo Cadê a arma? Cadê a arma, gente? Tudo metralhadora Pente de 30 baga Caga Pegaram o documento aqui no colchão? Vou tentando, né? Em cima mesmo Meu Senhor do céu Fiquei parado na porta Só eu assim pra dar a volta, né? Eu vou pro meu helicóptero Porque na moral São seis quilômetros de volta E alguém? É ruim de mira Quem, né? Você, Over Você Eu não Deixa eu ver não Vê se eu morri Eu não sou ruim de mira não, filhão Quando eu falo que eu vou certo, eu acerto Fazer o que, né, Zen? Não sei se você sabe, mas é one shot, né? Não 38 Dá um pente de 50 One shot, one kill Essa mina é loira Se eu continuar indo reto, vocês tem algum problema? Só vai bater no morro Não vai subir, não vai subir Não vai subir Não vai subir Essa mina é loira Tá Você falou aí, mano? Falei nada Tô cantando aqui de boa, hein? Ah, não começa a chover Nossa, mano Tô cansado Quantas horas a gente tá gravando já? Três horas Três horas, porém Mais quatro Tô 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 Meu Deus E o Rafa faz o que é foda, eu vou embora Acho que o cara ia bater mesmo Valeu Vou tentar parar aqui Eu consegui, inacreditavelmente Será que meu drone vai 200 metros? Que eu não quero chegar mais perto Dá pra gente chegar naquelas árvores ali Naquelas pedras ali Pegou a estrelinha? Já vou Estourar o bagulho Então marquem Porque eu vou estourar a parada O cara está aqui Marquei pra vocês Pra vocês acharem ele Agora foi os dois né Foi Quer que abre o portão? Abre o portão que eu vou destruir a energia aqui Para ver o portão é só... Não, o portão está aberto Porra cara Beleza Já ativei Tem que já errou aí? Que o cara falou merda e já está se esquecendo É, filha da puta Olha, a única coisa que eu posso dizer é que não fui eu Antes que você diga alguma coisa Você não usou sua arma? Não Tem certeza Absoluta Eita Quase me viu Ixi Mas eu vou usar agora Pra caralho É, só não atira dentro de uma grade que você sabe que o tiro não passa né Então Teoricamente não passa Tem uns caras aí dentro, velho Sério, cara? Já tenho Já posso matar o cara, pode? Pode, pode, pode É, o negócio é ele Ele está protegido pela polícia Pronto Ah não, tem que confirmar o cara, velho, eu acho Então agora sim, vamos pra cima Já vou cair pro cover aqui de dentro Nossa, ali na bola do cara Esse, esse não faz o que o Rafa faz Caralho Passa pra trás né Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver Boa, Verão O cara tá caído aqui Vou pegar os bagulho, vou pegar os bagulho Chegou um carro Já foi o carro Ah, teve que pegar os cartuchos dele, over E o cara ficou queimadinho aqui sentado no carro Que legal Pegou o cartuchinho? Peguei Com os cartuchos de escopeta lá, a unidade vai acusar Elway do assassino Vai tentar exterminar o cara com as balas que ele... Ah, com as armas, com as balas que a gente tinha Aham Boa O legal é que a bala tava comigo, como vocês usaram Chegou mais um caminhão, hein Chegou mais um carro Tem um ponto de habilidade, alguma coisa aqui, não tinha? Tinha Me atira na pistola mesmo Pegaram já o ponto de habilidade? Eu não Eu já Preciso de munição Onde eu tô aqui? Eu já volto pra buscar vocês Tá, vai pegar um águia Comandante Meu Deus O que aconteceu? Os caras me deu um golpe de carro E tá vindo mais, hein Pega ele lá Aí Aí onde vocês marcaram Um pouquinho antes Bateu aí Eu vim parar aqui Que pancada Caraca, agora que eu vi onde você tá Eu? Eu bati aí Caraca Bati aí Um pouco antes da placa Eu vim voar aqui, velho A gente tinha que tá gravando isso Caraca, velho Que lapada da rachada, velho Então Eu acho que pra esse vídeo Não, a gente A gente deu um rolê, né Vai cortar o rolê ou vai deixar o rolê? Vou cortar o rolê Vou cortar o rolê Dá 4 minutos de rolê Praticamente Beleza Mas eu acho O canal da galera da bradaria toda aí vai tá na descrição Drakinp Venom O Over Tá todo mundo aí Que tá participando Os outros também Like aí embaixo Se inscreve no canal da galera Vamos lá Vamos lá Vamos lá Hashtag Venom Agiliza E fiquem ligados também aí Quem tá assistindo no meu canal Link do Discord aí Pra ficar por dentro de tudo que acontece Tanto no meu canal Como na bradaria Demorou? Live, vídeo novo É isso aí Alô Tchau Até o próximo Fui Tchau Tchau Tchau